Música Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k Quem fala com vocês é o Igor Tamo aqui no Mortal Kombat 10 galera Pra fazer um modzinho muito maneiro Olha só a roupa do Johnny Cage aqui galera Ele ta de Bayern, olha ai que foda cara Muito detalhada Muito detalhado mesmo, uniforme Muito legal, da uma olhada Claro, tem algumas coisas que não da pra tirar Como aquela parte ali Se a gente olhasse em contra a luz A gente vê mais claramente Ali o símbolo do Mortal Kombat no peito dele Mas olha só isso aqui cara Tem aquele Cage escrito ali em cima também, quase não da pra ver Olha que irado cara Muito bom cara Isso aqui ta impressionante galera Impressionante a qualidade dessa daqui Casadinho, bonitinho De tudo onde devia estar realmente Muito bem feito galera Bayern Olha ali ó Vamos olhar aqui em cima Olha só que irado Muito irado né galera Fala sério As cores da meia O cara pensou em tudo moleque Ficou muito legal isso aqui Bom, vamos ver isso aqui no meio da porradaria como é que fica Vamos ver o uniforme alternativo também Vamos lá Olha aí galera O uniforme alternativo É precisamente igual O uniforme Não é igual Acho que é Igualzinho Não tem nada diferente não Olha lá Igualzinho mesmo Então a princípio você jogaria com os dois bonecos iguais E tem que diferenciar aí pela, sei lá Não tem ideia Você se diferenciar aí irmão Se vira Pra mim tá fácil Porque eu tô jogando sozinho né Eita Eita Hum Que delíquia Vamos lá Caralho Que merda Que delíquia Não era isso que eu queria fazer não Hum Não chegou Será que pega? Eu não sei na verdade Toma Ah Não pega não Será que o chutão pega? Deixa eu ver uma bagulha Acho que o chutão nem sai Ah Sai sim Sai sim Vamos tentar Ah Pega 31% Transante esse combo aí Gostei Bem Vamos ver o raio-x também Vamos Caralho Vamos ver aqui Algumas das coisas que são possíveis De se fazer Vamos lá Caraca moleque Ficou muito maneiro essa roupa Fala sério Que delíquia Põe o cabelo ladrão Rapaz Ai Dá pra fazer muitas gracinhas com isso aqui Eita Hashtag you suck Hashtag you suck Dá uma olhada Olha aqui Tomei Acho que dá pra fazer assim Assim dá Assim Que merda Tava fogo grudado ali apanhando Toma Ai Caraca Moleque É muito escroto isso Muito escroto Hum 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 Dei mole aqui Eu podia ter Fazer Ele faz Olha lá Podia ter feito ele Cicar mais ainda Toma 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 Hum Hum 30 hits 35% É que bate pra caralho E para de dar dano Na verdade Mas maneiro Fala sério Um snap Toma Ai Não chegou Acho que assim dá Calma ai Não Acho que não dá não Não dá não Não dá não Ah Assim dá Assim dá Hã Que delícia Minha galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like no vídeo Adiciona os favoritos Beleza Não esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição também Que sempre tem alguma coisa interessante aqui Como Ai Caralho O canal dos outros piratas Ai capeta Desculpa galera Eu sou meio doente mental Com os vagões de joguinho Mas eu fico viciado fácil aqui Bom O canal dos outros piratas É minha loja parceira E várias coisas interessantes lá também Tem o meu Os meus canais Secundários Tem o canal de vlog E tem o canal de heartstone Que o DJ participa comigo Falou? É isso aí Mais uma vez Muito obrigado por ter me assistido Valeu Até a próxima E tchau tchau E aí E aí